Simbora Juntos, meu reino encantado Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espingão Um cercado pra parta-beserro, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que papai usava De manhã eu ia no paiô, uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canzinhos, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazem compras pra semana inteira O papai ia gritando com os bois, eu na frente e abrindo as corteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de grado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colônião, e acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira acendando pra mim E por onde rumar com saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi E por onde rumar com saudade, de um tempo bom que já se foi